Bom, então, boa tarde a todos. A gente está aqui em mais um encontro do Mais um Café. Hoje a palestrante é uma das nossas organizadoras, a Ana, a Ana Luíza Tenório, que é da USP, fez toda a sua trajetória na USP, bacharelado, mestrado e agora está fazendo doutorado. Reza a lenda que a Ana é publicitária nas horas vagas, porque com esse título e esse resumo a gente não pode esperar outra coisa. E ela vai falar para a gente, então, de categorias em toda parte, em todo esse universo matemático. Então, fique à vontade e aí a palavra é toda sua. Bem, obrigada, Diego. Obrigada a todo mundo que veio aqui assistir. Se eu sou publicitária nas horas vagas, infelizmente, não estou recebendo por isso. Mas vim aqui, de fato, falar para vocês um pouquinho sobre categorias. E eu fiz essa apresentação imaginando que vocês não têm nenhum conhecimento de categorias. Então, eu vou começar realmente do básico. E a ideia não é ser muito formal nas definições. Vou até apresentar algumas coisas, alguns resultados. Mas dar uma ideia de como pensar em teoria das categorias, do jeito que a gente gosta de ver as coisas. E contar um pouquinho também, fazer uma rápida introdução histórica da teoria. Então, deixa eu começar aqui. Vamos começar com o nascimento de teoria das categorias. De onde surgiu? Surgiu da área de topologia algébrica, que diz para a gente que a caneca e a rosquinha são a mesma entidade. E é por isso que tem esse gif aí. Mais precisamente, isso aconteceu ali em 1942. Foram o Eilenberg e o McLean, que desenvolveram o início da teoria. E eles estavam, então, interessados em ferramentas de topologia algébrica. Mais especificamente, eles estavam tentando entender uma estrutura que hoje em dia a gente chama de transformação natural. Por exemplo, ela aparece em topologia algébrica através daquele teorema de Kielner. Ou a fórmula de Kielner. E aquele isomorfismo que aparece ali, na verdade, ele é uma transformação natural. E para você definir uma transformação natural, você, na verdade, precisa definir antes o que é um funtor. E para você definir o que é um funtor, você precisa definir o que é uma categoria. Então, é mais ou menos assim que surge. E esses são os três conceitos bem iniciais da teoria. E, meio que, filosoficamente falando, o que a gente está querendo é entender uma estrutura pelo processo que preserva essa estrutura, em teoria, das categorias. Então, os conjuntos em si, a estrutura em si, elas não são tão importantes. O que é mais interessante para a gente é os morfismos que ligam essas estruturas. Então, por exemplo, em álgebra linear, você tem o espaço vetorial. Essa seria a nossa estrutura. O processo que preserva essa estrutura é uma transformação linear. Então, é mais... O foco, então, são as transformações. As relações que preservam a estrutura que a gente se importa, em teoria, das categorias. E isso é tão importante que é por isso que, né, das categorias, você que é relacionado às categorias, você usa cultores, você que é relacionado às cultores, você usa transformações naturais. Você está muito presente na teoria o tempo todo. E eu vou reforçar esse ponto em diversos momentos dessa apresentação. E essa coisa de analisar não as estruturas, mas as relações entre elas, traz o que, para mim, é uma das coisas mais interessantes de teoria das categorias, que é meio que observar a matemática por cima. E aqui o Martin Kup, eu não faço ideia de qual é a pronúncia do nome dele. Na verdade, a gente tem essa ilustração de um mapa, né, da matemática. Então, a gente teria, assim, a Terra, né, um planeta aqui embaixo, com diversas áreas da matemática. E a teoria das categorias, ela seria a Lua aqui, nessa analogia de ver de cima mesmo. A gente consegue analisar melhor vários fenômenos da matemática usando a linguagem de teoria das categorias. Trouxe essa imagem, não tanto pela analogia com a Lua, mas porque é uma imagem muito bonita. que eu queria compartilhar com vocês. Mas, sem mais delongas, né, afinal de contas, o que é uma categoria? Então, eu vou apresentar aqui para vocês o que seria uma definição, não tão formalmente, mas para vocês pegarem um pouco da ideia. Então, uma categoria, ela vai ser uma estrutura matemática que ela consiste do quê? De uma coleção de objetos, que eu vou estar denotando aqui por A, B, C, mais ou menos por C, C linha, vai ser conveniente para a gente. E além dessa coleção de objetos, você tem uma coleção de flechas, e essas flechas, elas são os morfismos que relacionam os objetos. Então, você vai ter umas flechas que eu estou denotando aqui por F, G, H, e elas vão conectar com um objeto A, com um objeto B, e por aí vai. E a gente quer colocar algumas regras, né, nessas flechas. Que regras a gente quer? A gente quer que todas as flechas, elas possuem domínio contra domínio, então é importante, em teoria das categorias, de onde você está saindo e para onde você vai. E a gente também quer que todos os objetos, eles admitem uma flecha identidade, né, que faz o que a gente espera da identidade, não faz nada. E a gente também quer que, poder compor as flechas, né, vocês podem pensar, a princípio, em composição de funções mesmo. A gente quer compor as flechas e a gente quer que valha alguma noção de regra de associatividade. Então, se a gente tem F, G, G, H, né, se eu compor aqui, é a mesma coisa de fazer o F, G, G, H. Nada de muito complicado até então. Mas então, vamos dar alguns exemplos de categorias, né, dar alguns exemplos de objetos e de flechas correspondentes. O primeiro exemplo aqui é SET, a categoria dos conjuntos. Quem são os objetos? Vão ser os conjuntos e os morfismos, vão ser funções entre esses conjuntos. Vect, a categoria dos espossos vetoriais. Os objetos são os espossos vetoriais e os morfismos, as flechas, são as transformações lineares. A categoria de grupos, onde os objetos são grupos, morfismos são morfismos de grupos. Aqui, men é para manifolds, né, variedades. Aqui, eu estou pensando em variedades suaves, como os objetos, e funções suaves, como os morfismos. Esse mate aqui não é de matemática, ele é da categoria das matrizes. E aqui, as coisas já ficam um pouquinho diferentes nesse exemplo, porque os objetos, eles, na verdade, eles não vão ser as matrizes, né, eles vão ser os números inteiros positivos, por exemplo, um número N e um número M, a gente teria, e a gente pode, então esses daqui são os nossos objetos. E o morfismo, aqui nesse caso, ele vai ser uma matriz M por N. E para ficar mais bonitinho, a gente pode falar com a entrada, com os números reais, a gente coloca aqui matrizes, assim, né. Então, essa é a categoria, na verdade, as matrizes, elas são os morfismos dessa categoria. Alguns outros exemplos, né, categoria top, dos espaços topológicos, com as funções contínuas, categoria dos espaços de Banach, onde eu estou pegando aqui, como morfismos, as funções lineares e contínuas. Mas eu também poderia ter uma outra categoria de espaços de Banach, em vez de considerar os morfismos desse jeito, a gente restringe eles para as contrações contínuas. Algumas outras categorias um pouquinho diferentes também tem, a gente pode pegar os números naturais, com uma relação de ordem. Na verdade, a gente pode pegar qualquer conjunto parcialmente ordenado e ver ele como uma categoria, em que os objetos, eles são elementos do conjunto, no caso aqui, então, seriam números naturais. E as flechas são a única flecha, a gente vai dizer que vai ter uma única flecha, de um N para M, dada pela relação de ordem, no caso, o menor e o igual aqui. Se você tiver qualquer dúvida, também podem me interromper. E um outro exemplo que eu gostaria de falar também, é que eu falei aqui da categoria dos grupos, onde os objetos eram grupos, né, todos os grupos, e os morfismos eram homomorfismos de grupos. Mas a gente também pode ver um grupo, G, só, como uma categoria. Que categoria é essa? Como a gente descreve? Ah, ela vai ser uma categoria com um único objeto, agora, e os morfismos, na verdade, eles vão ser os elementos do nosso grupo, né. Então, sei lá, a gente pode dizer que o G, ele é A, B, C, não sei como vocês querem chamar. E os morfismos vão ser os elementos desse grupo. E a gente sabe, né, que para grupos, a gente tem a regra da associativa. Eu estou usando o ponto aqui, né, para usar a multiplicação, a operação do grupo. Então, como vale essa regra, vale aquela nossa lei que a gente precisava para satisfazer a definição de uma categoria. Então, a gente também pode ver um grupo como uma categoria, um único objeto e os morfismos sem os elementos. Agora, eu vou definir para vocês futores. Então, a ideia, o que que é? A gente tem uma categoria, né, você tem os nossos objetos, aqui as bolinhas, você tem flechas entre as bolinhas, elas compõem. Um futor vai ser uma flechona, que ela vai, de alguma forma, levar objetos de uma categoria C, nossa categoria de bolas. Numa categoria D, nossa categoria de corações. Então, além de você querer levar o objeto de uma categoria em outra, você também tem que fazer alguma coisa com as flechas que estão envolvidas aqui. Então, você também tem que levar as flechas e você vai querer preservar a composição. Então, mais formalmente, né, um futor de uma categoria C para uma categoria D vai consistir o quê? De objetos, onde para todo C, né, aqui, C, objeto de C. O F de C vai ser um objeto em D. Para todo o morfismo na nossa categoria C, morfismo aqui é um F de C para a C' na categoria C, o F1, o nosso futor, leva esse F também no morfismo em D. Desse jeito que a gente está preservando a ordem da flecha, a gente chama, na verdade, de um futor covariante. E, além de você ter objetos e morfismos, a gente está querendo preservar as composições, lembra? Então, se eu tenho uma composição aqui numa categoria C, aplicar o F1 na categoria D vai me dar um diagrama comutativo dessa forma, né? Linguagem pessoal de categorias, mas que eu achei bastante comum em matemática de forma geral. Fala que esse diagrama é comuta, né, quer dizer o quê? Que compor essas duas flechas aqui é a mesma coisa do que usar essa flecha aqui. E aí o nosso futor está preservando, então o que eu estou pondo aqui é que esse F é F avaliado em G, composto com F avaliado em F, é a mesma coisa do que o FG bola F. Além de preservar a composição, a gente quer também que os funtores preservem a noção de identidade. Opa, a minha escrita aqui roubou o espaço do slide, mas tudo bem. A gente tem a identidade em C, aplicar o funtor vai fazer preservar a identidade também na categoria D, né? Então, a identidade aqui, ela é preservada, né? Era isso que estava aqui. Essa é a definição de funtor, aliás, é uma definição de funtor co variante, né? Que está usando, então, aqui essa igualdade. Mas a gente também poderia definir um funtor contra variante, e a única diferença seria que inverteria as flechas, né? Então, se eu tenho uma flecha aqui que vai de C para C', quando eu aplico um contra variante, né, agora, o que ele faria? Ele iria de F de C' para F de C. E essa igualdade aqui da composição, ela também mudaria. Então, o que aconteceria se eu tivesse um F de G bola F, o funtor contra variante vai trocar a ordem. A definição, né, sempre um pouquinho mais chata, mas vamos dar agora alguns exemplos. Exemplos famosos, né, e também que vem da topologia algébrica, que afinal de contas é o que motivou a teoria das categorias. A gente tem o exemplo do funtor, o grupo fundamental é um funtor, a homologia, a comologia também são funtores. A gente tem aqui, funtor esquecimento é um exemplo bem usual em teoria de categorias, mas o que um funtor esquecimento faz, né? Tem vários tipos de funtor esquecimento, mas um bem simples. Eu posso pegar AB, aqui a categoria dos grupos abelianos, com homomorfismo de grupos também, né? Digamos, então eu tenho um grupo abeliano, ele tem a operação que torna ele um grupo, e eu quero esquecer a estrutura de grupo, então eu mantenho só a... Opa, não tem nada de aqui, é de aqui. Então eu pego o grupo e levo para sete a categoria dos conjuntos, então eu esqueço a parte que torna esse conjunto um grupo e deixo só o conjunto mesmo. Alguns outros exemplos, né? Aquele diferencial que a gente aprende num curso de cálculo mesmo, é um exemplo de funtor. Então, como ele funcionaria aqui, como ele é... Eu quero falar um pouquinho mais dele, né? Porque é um exemplo que supostamente todo mundo da matemática conhece, né? Para a gente derivar. O que ele está fazendo? Ele vai de uma categoria, que é um RN com um ponto fixo. Esses seriam os objetos. Os morfismos, né? Eles ainda vão estar no espaço euclidiano com... E eles vão ser uma função F de X0, né? Que ainda preservaria esse ponto fixo. Então essa seria uma das categorias, né? Que está de um lado. E ela leva naquela categoria das matrizes, né? Lembrem que a derivada diferencial pode ser visto como uma matriz jacobiana. E o que dá a funtorialidade do diferencial, né? Aquela regrinha lá do F é fão, de G é bola F, vai preservar a composição, né? Essa coisa da funtorialidade. É a regra da cadeia. Então se você tem o G é bola F, a regra da cadeia diz para a gente que isso é DG é F0, o posto UDF é X0. Ok? Então a regra da cadeia é o que está dando para a gente a funtorialidade do diferencial, né? Mostrando para a gente que isso de fato é um funtor. Um outro funtor legal aqui é o funtor ROM, aqui numa categoria C. Ele vai de uma categoria C qualquer para a categoria 7 dos conjuntos. A gente vai trabalhar com ele para fazer alguns outros exemplos depois, mas não para uma categoria C qualquer. Vamos pegar o ROM, um ROM bem específico aqui, dos espaços vetoriais. aqui esse espaço eu deixo em branco e eu vou querer que ele chegue no R, né? Por isso que como os reais por isso que é um espaço vetorial. Então ele está indo de Vect para 7. E o que esse funtor faz, né? Se eu pegar, então, dois espaços vetoriais, U para V, U e V espaços vetoriais, pego aqui uma função, uma transformação linear. Vou querer esse funtor vai levar para alguma coisa em 7 e eu já adianto para vocês que ele é um funtor contra a variante, ele vai trocar a direção das flechas, ele vai virar um ROM V R, ROM U R, e a gente chama a flecha que está aqui em 7 de ROM F R. Quem são esses sons aqui? É o conjunto das transformações ideárias que vão de U para R, aqui que vão de V para R. E como, o que esse ROM de fato está fazendo, né? A gente tem uma flecha aqui indo de U para V. A gente vai pegar, então, digamos, um morfismo indo de V para R, chama ele, sei lá, de G. Então, V está indo para R, de G. E a gente quer que essa flecha, ROM F de R, leve para o ROM U de R. Bem, então, a gente teria que pré-compor, né? Achar a flecha aqui que vai de U para R, quem é? É essa composição. É o G bola F. Então, eu estou querendo dizer o que para vocês. Essa flecha aqui, esse ROM, na verdade, é simplesmente pré-compor a F com o G. Então, guardem isso. É isso que o nosso ROM faz. Ele pré-compõe com o morfismo que a gente estava pegando aqui. Ok, falei de funtores. Vamos falar agora de transformações naturais, né? A gente tem dois funtores, F e G, os dois indo de uma categoria C e chegando a uma categoria D. Eu quero definir uma transformação natural que liga um funtor com o outro. E o que é isso? É alguma coisa que consiste de uma coleção de flechas, Eta C. Então, para cada Czinho da nossa categoria C, a gente vai ter uma coleção de flechas na nossa categoria D, tal que para todo o morfismo sem C' na nossa categoria C, a gente tem esse diagrama comutativo em D. Então, fazer este caminho é a mesma coisa do que fazer este caminho. é assim que a gente liga um funtor com o outro, né? A gente tem o F aqui, o G do outro lado, a gente usa o que o funtor F faz nos morfismos, o que o funtor G faz no mesmo morfismo, e a transformação natural é o que liga as flechas dos funtores F com as do G. Então, ah, um detalhe, né? Quando a gente, quando aparece um isomorfismo natural, quando vocês lêem assim, ah, não sei o que é um isomorfismo natural, talvez todas as vezes, né? Ou quase todas, a gente está falando de uma transformação natural em que cada componente, né? Componente é isso daqui, é todo Czinho, essa flecha é um isomorfismo na categoria D. Depois eu vou definir o que é isomorfismo em categorias, mas vocês podem pensar do jeito intuitivo de isomorfismo, que vocês pensarem isomorfismo é isomorfismo, digamos assim. Um exemplo só, né? Tá? Descrever transformações naturais é mais complicado. Vamos pegar um exemplo, então, de álgebra linear, pegar, pegar um espaço vetorial B de dimensão finita, o que acontece, né? O B estrela, nosso dual, é esse conjunto aqui das transformações lineares que vão de V para L. Então, no fundo, que tá colocando aqui, é que a gente tá pegando aquele nosso funtor com, por isso que eu coloquei ele de exemplo. E além do dual, a gente tem um bidual, né? Fazer o dual duas vezes. A gente tem um orfismo de avaliação, né? Que vai do dual em R, que a gente define dessa forma, isso aparece muito nos cursos de álgebra linear. e o que eu quero falar pra vocês é que essa função, na verdade, ela é uma transformação natural que aparece já em álgebra linear. Então, lá no início da graduação, a gente já tava trabalhando com categorias e não sabia. Mas já que é uma transformação natural, né? Quem são os funtores envolvidos? Bem, um dos funtores é um funtor em identidade, então se você pega um espaço vetorial aqui e vê, ele vai levar no próprio espaço vetorial, ele não vai fazer nada. E as mesmas coisas com as transformações lineares. O outro funtore envolvido é o bidual, que o que a gente quer que ele faça, bem, ele vai levar um espaço vetorial no seu bidual e pras transformações lineares, se a gente tiver de B pra W, ele vai levar bidual de de V no bidual de W pela pré-composição com o FI estrela, tá? Esse FI estrela é o funtor que a gente estava falando antes, ele é a pré-composição. Mas eu vou fazer essa conta com mais calma aqui. Então, o que a gente está querendo mostrar? É que o nosso E, o nosso funtor de avaliação, ele é uma transformação natural. Então, para toda transformação linear que aparece na nossa categoria de espostos vetoriais, FI, eu quero que esse diagrama comute. Essas são as nossas transformações lineares. Eu estou aplicando a definição de transformação natural. Mas se eu for abrir, o que é dizer que esse diagrama comuta? Ah, se eu pegar um vazinho aqui, aí eu vou aplicar o E, vai me levar no EV. Se eu for aplicar agora o FI estrela, estrela, isso vai me levar em algo dessa forma. Se eu for pelo caminho de baixo, ah, ok, então eu pego o Vzinho do esposto vetorial, isso vai me levar no FI de V, se eu aplicar o E, vai me levar no E de FI de V. Falar que esse diagrama comuta é falar que esse comuta, né, isso daqui é igual a isso. Isso acontece, né, como é que faz essa pontinha? A gente tem que pegar lá um F no nosso bidual de W e aplicar no E, FI de V. Aí aqui, primeira passagem, gente, é só a definição do E. Bem, isso daqui é uma composição, aí a gente usa de novo a definição do E. Agora a gente tem essa composição aqui, que dá para escrever desse jeito, porque o FI estrela é uma pré-composição. aí, ok, tiro parênteses, escrevo dessa forma. Ah, de novo, estou pré-compondo. Então, aparece de novo o FI estrela, estrela, agora do E de V aplicado em F. Então, aquele nosso diagrama lá, de fato, vale essa igualdade, vale essa igualdade, esse diagrama comuta, então, é uma transformação no FI. Então, é por isso que aqui a gente aparece o nosso primeiro exemplo, então, lá no início da graduação de transformação natural. Agora que eu falei de funtores e transformações naturais, eu posso dar outros dois exemplos de categorias bem legais. Um dele é a categoria das categorias, então, quem são os objetos? São as categorias, e quem são os morfismos? São os funtores. Na categoria dos funtores, os objetos, eles são os funtores, e os morfismos entre os funtores são as transformações naturais. E aí você pode pensar, nossa, será que eu posso fazer essas coisas meio que ao infinito, posso relacionar transformações naturais? Por exemplo, aqui mesmo, falando da categoria das categorias, a gente sabe que, então, os objetos são as categorias, os morfismos, que são as coisas que ligam as categorias, são os funtores. E a gente sabe que existe alguma coisa que liga os funtores, que são as transformações naturais. A gente pode, então, trazer isso para o cenário de uma, dois, categoria. Então, os funtores aqui, os morfismos, que ligam as categorias, eles são vistos como um morfismo. Então, os funtores são um morfismo, e transformações naturais são dois morfismos. E isso te daria a estrutura de uma, dois categorias. E você pode continuar com isso, e ter uma noção de uma N categoria, mas eu não vou continuar, né, porque isso entra dentro do contexto de infinito categorias, que não é muitas coisas que eu estudo, e que é realmente muito complicado, e tem esse meme aqui, né, de problemas de coerência em teorias de categorias higher. E tem dois matemáticos famosos, a Emily Hill e o Dominique, que trabalham, tem outras pessoas, claro, que trabalham com higher categories, mas eu, por exemplo, para quem um categoria, dois categorias, não vou muito além disso não, porque para mim já está bom. Mas então vamos focar em outros aspectos da teoria, algumas coisas que eu quero trazer aqui para vocês, né, mais definições básicas, assim, iniciais. Então, primeiro, o que é um monomorfismo? Uma flecha, M, que vai de C para C', ela é um monomorfismo, ou simplesmente um mono, se dá das outras duas flechas assim, sempre que eu tiver essa igualdade, eu vou ter, então, que F1 é igual a F2. Isso que é um mono. Vocês podem pensar, por exemplo, na categoria dos conjuntos, o que é um monomorfismo? São funções injetoras, esse seria o exemplo mais básico. Então, em categorias, você está tentando traduzir, digamos, o que seria em função injetora, em outros contextos, além de conjuntos. Então, além de funções injetoras, você também teria funções sobrejetoras, e qual seria o análogo, né, em categoria? Seria um epimorfismo, que vai fazer o dual de um monomorfismo, né, você só vai trocar a direção das flechas aqui, onde elas estão posicionadas. Então, uma flecha E, é um epi, se dá dos outros dois morfismos, tais que valem S igualdade, eu vou ter que G1 é igual a G2. E, o que seria um isomorfismo, né, no contexto de categorias? Quando uma flecha F é ISO, se existe uma flecha inversa dos dois lados, né, se quando eu componho, eu vou ter identidade. Agora, alguns avisos, né, que eu dei aqui exemplos na categoria dos conjuntos, porque eu quero falar de outras coisas, então eu não quero complicar muito, mas isso poderia causar algumas falsas sensações para vocês, né. É verdade, em categorias, que isomorfismo vai implicar em epimono, como a gente sabe que isomorfismo de conjuntos, os isomorfos, implicam, implicam sobrejeção e injeção. Mas não é verdade que se você tem uma função que ela é epimono, que ela vai ser automaticamente iso. Isso não acontece sempre, acontece só em alguns casos. Não é verdade que todo monomorfismo é injetor, eu falei que em sete, né, funções, monomorfismo são funções injetoras, mas podem ter categorias em que isso não é verdade. E do mesmo jeito, não é verdade que todo epimorfismo é uma sobrejeção. Então esses foram nossos avisos para não causar falsas intuições em vocês. Algumas outras construções importantes de teoria de categorias. Objeto terminal, o que é um objeto terminal? É um objeto em que para todo outro objeto ser, existe um único morfismo que vai de ser para ter. Ter é o nosso terminal. Isso tudo numa categoria fixada, né, são todos objetos numa categoria fixada. aí a gente tem a versão dual, né, tem o terminal e tem o inicial. Então o objeto I, ele é inicial, se para todo objeto ser, existe um único morfismo que vai de I para ser. Aí uma observação, objetos terminais iniciais, eles são únicos ou menos de único isomorfismo, mas vocês também não precisam se prender, é uma coisa que não consegue. aqui alguns exemplos, então, de objetos terminais iniciais em algumas categorias. Objeto terminal em sete, né, categorias conjuntos e categorias dos espaços topológicos, seria o conjunto com um único elemento, e um objeto inicial seria o vazio, o conjunto vazio. Para categorias de grupos, grupos abelianos, espaços vetoriais, R módulos, o objeto terminal e inicial, eles coincidem, eles vão ser o grupo trivial, o espaço vetorial trivial, o que faz sentido, né, na categoria que você está. E também tem uma outra terminologia quando isso acontece, quando o terminal e o inicial coincidem, a gente fala que isso é um objeto zero, nulo, depende um pouco da referência que você está usando. Na categoria dos esquemas, caso tenha alguém da geometria algebrica, alguém que trabalha com esquemas aqui, vem um objeto terminal, é o espectro dos inteiros Z, né, espectro de um anel Z, e o objeto inicial novamente vai ser um vazio. Para a categoria posset, né, vendo possets como categorias, o terminal é o elemento maximal, top, e o inicial é o elemento minimal, né, aqui faz mais sentido, talvez seja o exemplo mais fácil de entender que o inicial é o menor e o terminal é o maior. Tá, mais algumas construções, eu juro para vocês que está acabando. Uma construção legal de categorias é tipo, o produto de dois objetos, então, como você define, você tem dois objetos numa categoria, como você define o produto entre eles? vai ser um objeto denotado dessa forma, C1, produto C2, munido com morfismos F1 e P2, né, são projeções tais que, para todo outro objeto C com morfismos F1 e F2, né, F1 chegando em C1, F2 chegando em C2, vai existir uma única flecha F, tal que esses diagramas comutam, né, esse triângulozinho que comuta e esse comuta. Isso é a definição de produto e acho que é legal, já que eu estou falando de alguma coisa que, ah, para todo, não sei o que, existe um único que vale, bababá, o que é isso? Isso é o que a gente costuma falar que é uma propriedade universal, então, quando vocês veem propriedade universal, normalmente é isso que alguém de categoria está pensando, é esse tipo de estrutura, né, para todo fenômeno aqui, existe uma única flecha tal que faz esse diagrama comutado, é esse tipo de coisa que está acontecendo. em categoria você também pode definir produto de famílias arbitrárias, e aí o diagrama é meio parecido, tá bom? Aqui não vou entrar muito em detalhes, para não ficar chato, só para contar para vocês que tem. E o produto de categoria está o quê? Ele está fazendo você perceber os produtos que existem espalhados pela matemática sem uma definição que unifique eles, né, então categorias meio que unifica todas essas estruturas e falar, ah, isso daqui é um produto. Então, em sete, o produto é o quê? É um produto cartesiano. Nos espaços topológicos, é o produto cartesiano com a topologia produto. Na categoria dos grupos abelianos, o produto vai ser o produto direto, que no caso o finito coincide com a soma direta. Para uma categoria tipo sete, o produto vai ser o ínfimo, né, a operação ínfima. E aí, vocês têm que tomar cuidado também que não quer dizer que todas as categorias admitem produtos. Também tem categorias que não têm produtos, em especial se você pegar esse próprio exemplo aqui de possete, alguns possetes não têm ínfimo. Então, você não teria necessariamente produto aqui. Tá, aqui começa a entrar o poder de teoria das categorias. Por que é legal a gente pensar em teoria das categorias, que aí vem um dos conceitos importantes, que é a equivalência. Então, a gente diz que duas categorias são equivalentes quando a gente tem um par de funtores aqui, né, um indo de C para D e outro indo de D para C. Então, quando você compõe, isso vai dar um isomorfismo com a identidade, né, atenção, que isomorfismo é aqui que eu estou pensando? É isomorfismo natural, né, é, é o fulgê, é o funtor, essa identidade aqui é a identidade, é o funtor identidade, então, é esse isomorfismo aqui, na verdade, é uma transformação natural e é isomorfo em todas as componentes. Vocês podem se perguntar se poderia ser uma igualdade, pode, quando vale, quando é uma igualdade, a gente diz que as categorias elas são isomorfas, mas isso não é uma coisa que acontece com muita frequência e basicamente a gente diz que a gente está interessado em teoria das categorias, na verdade é na equivalência, a gente não quer que a categoria sejam isomorfas, ser equivalente já é ótimo, é onde acontecem as coisas legais. E, ah, isso daqui dá uma relação de equivalência, né, então, assim, eu tenho C equivalente a D, D equivalente a E, C equivalente a E, enfim, é uma relação de equivalência. Alguns exemplos legais, né, álgebra linear aqui, a gente vê que matrizes e existe a correspondência entre matrizes e transformações lineares. E o que está acontecendo no fundo, quando você vê de cima, né, lembra daquela imagem da Lua, é que existe uma equivalência entre a categoria das matrizes e dos espaços vetoriais, e aqui a gente está olhando para os morfismos dessas categorias, né, por isso que eu estou colocando aqui matrizes e as transformações lineares. Algum outro exemplo interessante que acontece na matemática, de equivalência de categorias. A equivalência que existe entre a categoria de anéis comutativos, eu acho que tem que ter unidade também, e esquemas, se eu não me engano tem que ser esquemas afins, isso daqui é uma equivalência importante que tem na geometria algébrica, né, é meio que isso que norteia toda a geometria algébrica, esse tipo de equivalência. Tem também a equivalência de seis estrelas álgebras para os espaços topológicos compactos, né, eu estou abdicando aqui de explicar para vocês exatamente como é que é a categoria, porque senão daria bastante trabalho, e falando só das estruturas, mas no fundo o que está envolvido aqui é uma equivalência de categorias também, né, e o que é isso? Isso daqui é a dualidade de Gelfand, bastante conhecida, né. E também tem uma relação, uma coisa talvez menos conhecida, talvez mais de interesse de lógicos, né, entre álgebras booleanas e espaços de stone. Também existe uma equivalência de categorias aqui, isso daqui é conhecido pelo teorema de representação de stone, se eu não me engano. E o que eu acho legal de pontuar aqui também é que se vocês separarem, principalmente, né, nesses três casos aqui, é que a gente tem uma noção de algo da álgebra, de um lado, né, anéis computativos, estrelas álgebras, álgebras booleanas, e do lado direito a gente tem alguma coisa que é geométrica. Então, isso reforça a importância de teoria de categorias para estabelecer relação entre áreas a princípios muito distintas. Categorias meio que formalizam que a gente está conseguindo, né, isso acontece em outras áreas também, mas aqui o que a gente está vendo, que geômetras e algebristas muitas vezes estão trabalhando com o mesmo objeto, só que visto de formas diferentes. Alguns outros resultados interessantes quando a gente tem uma equivalência de categorias, né, um objeto que é terminal em C, ele vai ser terminal em D, né, aplicando esse nosso fontúde que está dando a equivalência. Isso também vale a volta, eu sei somente se isso acontece para objetos terminais, iniciais, acontece se a gente tiver um monomorfismo em C, o F vai levar no monomorfismo em D, se o H for um produto em C, o F vai levar num produto em D, então, equivalências de categorias são boas porque elas preservam as estruturas de certa forma. E, enfim, falei de mono, mas vale para EP também, eu falei de produto, mas também existem as noções de coproduto, mas geralmente, gente, produto é só um exemplo do que a gente chama de limite em categorias, tem várias outras construções que a gente poderia estar fazendo aqui, mas que eu só escolhi uma, e que a equivalência de categorias também preservaria. Então, só fortalecendo aqui o que eu estou trazendo, né, então, se você tem um resultado, se você sabe alguma coisa sobre a sua categoria C ou sobre a sua categoria D e você sabe que essas categorias são equivalentes, várias coisas se traduzem de uma para a outra através da equivalência. Isso também, esse tipo de fenômeno acontece não só por equivalência de categorias, mas por algumas outras noções, como a de junções, mas isso começa a ficar muito técnico e eu não vou falar para vocês. Então, vamos partir para a parte das aplicações, assim, várias partes da matemática e outras áreas, né, porque eu prometi isso, eu fiz a minha publicidade e agora eu tenho que cumprir minimamente. Então, uma coisa que eu acho legal, por exemplo, é o teorema do ponto fixo de Brower, né, então, aqui eu estou recordando como é o enunciado D, se você tem um disco, D, RN, uma função contínua de D para D, então, existe um ponto fixo no seu disco. Isso daqui tem uma demonstração, assim, de análise, né, que você pode demonstrar de um jeito que um analista demonstraria, mas você também tem uma demonstração desse resultado dentro da topologia algébrica, que basicamente é uma demonstração por absurdo em que você usa a puntualidade do grupo fundamental. Então, é um jeito de você também trazer categorias, puntuales, para demonstrar um resultado. O teorema de Kelly, que aparece em grupos, né, ele nada mais é que um caso particular de um lema muito importante que a gente tem em categorias, né, a gente chama de lema, mas ele é um teorema, sei lá, ele aparece o tempo todo, que é o lema de Ioneida. Enfim, se você tem interesse em categorias, aprenda o lema de Ioneida, a gente usa o tempo todo. Onde que é interessante também você saber teorias de categorias? Por exemplo, geometria algébrica, né, geometria algébrica moderna foi basicamente fundada por Grotendique e o pessoal que trabalhava com ele e usa ferramentas de categorias pesadas para fazer as coisas e também categorias também permitiu o surgimento posterior de geometria algébrica não comutativa. Bem, falar de categorias abelianas e categorias abelianas porque elas são muito importantes para todas as áreas que trabalham com homologia, com homologia, né, basicamente o que acontece é que quando estavam começando a estudar lá a homologia, com homologia e tinha homologia de módulos, homologia de feixes, tudo funcionava muito parecido, assim, todo mundo fica caramba, né, esse resultado aqui ele aparece aqui e também funciona ali e por quê? Porque depois perceberam, né, o Grotendique foi lá também e definiu a noção de categorias abelianas, todas as estruturas ali, no fundo elas eram exemplos de categorias abelianas e uma coisa que eu acabei não falando para vocês, o que é interessante de categorias abelianas também, é que a gente não fala, até agora eu mostrei para vocês categorias assim, né, ah, quem são os objetos? Os objetos são assim e os morfismos são assim. Categorias abelianas não funcionam desse jeito, basicamente você fala, ah, é uma categoria em que os morfismos satisfazem tal e tal coisa. Então você descreve e aí você tem várias categorias que se encaixam em categorias abelianas e aí módulos, peixes abelianos, blá blá blá, todas as coisas que sabiam, assim, queriam fazer com o mulo de em cima, no fundo eram categorias abelianas. Então foi bastante importante esse formalismo aqui para falar, ah, álgebra homológica você pode fazer desse jeito para categorias abelianas e todos esses resultados aqui, eles estão automaticamente satisfeitos da sua categoria por abeliana. Hoje em dia, né, também tem álgebra homológica para categorias que não são abelianas e aí a tecnologia que você usa, as técnicas, elas são um pouco diferentes. Mas boa parte das homologias, homologias que a gente tem hoje em dia é usando categorias abelianas. Construções livres, né, também aparecem muito e isso pode ser formalizado dentro do contexto de categorias, por exemplo, construção livre que eu digo aqui, por exemplo, é grupo livre, né. Lembra que eu falei de o funtor esquecimento de AB para 7? O que acontece é que você também consegue ter um funtor que vem de 7 para B, que é uma construção livre, é um funtor livre. Esses dois funtores, o esquecimento e o funtor livre, eles são adjunções e aí, naquele mesmo, digamos, princípio da equivalência, né, como estava acontecendo quando as categorias eram equivalentes, a gente um dia conseguia preservar um monte de coisa, funtores adjuntos trazem um pouco disso também, mas que são um pouco mais difíceis de definir e você precisa colocar mais algumas hipóteses na sua categoria em geral para funcionar bem, mas é essa lógica de você conseguir trazer resultados de uma categoria para outra e que vão muito além de trabalhar apenas com grupos livres. Agora, além da matemática, né, o que que acontece? Onde que categoriza aparece? Bem, na lógica, não dizendo que lógica não é matemática, até porque sou um pouquinho da lógica também, daqui a pouco eu desenvolvo mais isso, aparece em sistemas dinâmicos, né, isso eu descobri mais recentemente num evento que eu fui que o pessoal estava organizando um outro evento e que era categorias trianguladas para sistemas dinâmicos, então é uma aplicação que de fato existe. Estatística, né, hoje em dia o pessoal tem tentado desenvolver uma tal de teoria da probabilidade sintética, meio que no esquema de geometria diferencial sintética, e eles usam categorias para fazer isso, que essencialmente é tentar falar de estatística de forma axiomática, seja lá o que isso signifique, né, só estou vendendo peixe aqui da categoria, não sei detalhes sobre isso. Tem computação, né, tem várias questões de aplicações de categorias em computação, e aqui eu quero pontuar trazendo de volta a coisa da lógica, que tem a correspondência de Harry Howard Lombach, que basicamente diz que categorias cartesianamente fechadas, Cartesian Closet, por isso o CCC, tem correspondência com lógica intuicionista, e também tem a correspondência com cálculo lambda tipado, tipado, essa correspondência fecha, então aqui a gente tem um lado da lógica, a gente tem um lado das categorias, e cálculo lambda tipado eles usam em computação, seria a parte da computação, e é uma correspondência basicamente dizendo, no fundo é tudo a mesma coisa. tem física, pessoal de mecânica quântica, tem alguns livros sobre usar teoria de topos e mecânica quântica, e topos são tipos de categoria, tem aplicação em linguística, e aqui eu volto então um pouco para coisa da estatística também, tem uma matemática chamada Thai, Bradley, acho que é Bradley, acho que é assim que se escreve, ela tem um blog, inclusive está, vou fazer daqui a pouco eu volto para isso, acho que está na outra página, ela tem um blog que fala bastante sobre matemática de forma geral, mas recentemente ela começou a falar de categorias também, e ela escreveu um artigo como as outras pessoas que fala de usar categorias e estatística em coisas de linguística, então ela tem usado uma categoria que tem propriedades algébricas e tem, mexe também com algumas coisas de probabilidade, e usa essa categoria para trabalhar com questões de linguística, e se você for pensar faz muito sentido, porque lembra que categorias tem muito esse foco não do objeto em si, mas da relação entre eles, né, e na linguística também tem essa coisa de não saber o significado da palavra em si, mas você sabe o significado de uma palavra através de como ela interage com outras palavras, então, é meio a banda de mão, essa é a ideia que está acontecendo, dá para encontrar categorias em filosofia, eu realmente não conheço bem essa parte, mas tem relação com o aspecto lógico também, né, tem um pessoal da filosofia que participa do nosso grupo de categorias, tem professores da filosofia da USP mesmo que trabalham com categorias, bem, tem aspectos de biologia, assim, se você jogar a toira de categorias na biologia, aparecem alguns artigos sobre isso, o que eu sei mais próximo é que tem alguma coisa que surgiu lá por 2017 que se chama magnitude, que aparentemente é interessante usar esse conceito para falar de biodiversidade e hoje em dia mais recentemente criaram homologia de magnitude, acho que isso foi coisa de 2019, 2020, aí eu já não sei se essa parte de homologia de magnitude ainda é interessante para a biologia, mas magnitude em si é esse conceito, aqui eu cito engenharia de software porque tem um instituto nos Estados Unidos chamado Topos Institute e que faz vários eventos de matemática, ligado principalmente com categorias e a ideia deles é de fato usar a matemática para resolver problemas da vida real e tem uma apresentação que é tipo o diário de uma engenheira de software usando teoria das categorias, tem um videozinho sobre isso, então aparentemente o pessoal da engenharia de software também está querendo saber um pouco sobre categorias. Bem, para finalizar, passar um pouco algumas referências, tem muitas outras aqui só para falar, todos os exemplos que eu passei estão de alguma forma no livro da Emily Hill, Category Theory in Context, talvez, hoje em dia, eu diria que talvez sejam os melhores livros para você começar a estudar categorias, mas mesmo assim, dependendo do seu background pode ser ainda um pouco difícil, pode ser ainda bastante abstrato, tem o livro do Steve, eu não sei a pronúncia do sobrenome dele, não vou tentar, que também é bastante famoso e é mais palatável do que, por exemplo, o Categories for the Working Mathematician do Eilenberg, mas que eu cito de toda forma, porque o Eilenberg foi um dos criadores de categorias, o livro dele é bastante difícil, basicamente, tem bastantes exemplos, mas ele é bem difícil de digerir. Para a questão de aplicações, tem um livro do Brandon Fonk, esse daqui, e, é realmente aplicações, assim, no sentido de falar de sistemas elétricos, comunicação, é realmente aplicação na vida real, ele traz algumas ideias, nem sempre as aplicações, ele não faz tão concretinho, assim, da teoria para a aplicação, mas ele diz como seria a ideia de fazer isso. Agora, um artigo, que apesar de estar como artigo, talvez seja, de fato, a melhor referência para te introduzir no mundo das categorias, para tentar falar do jeito menos abstrato possível, é esse daqui, então, seria categorias, na verdade, para ela físicos, mas que até onde eu sei, bastante gente de outras áreas também usa, o blog que eu falei mais cedo, é esse daqui, onde tem aquela história de usar categorias, estatística, linguística, coloquei aqui o site do NLab, não por ele ser uma referência, mas caso você, talvez, já tenha seu interesse em categorias e andou cursando o NLab, ele é um site que aparece muito fácil quando você está vendo coisas de categorias, para você não se assustar, porque eles realmente usam uma linguagem difícil, assim, não é, é ótimo o site, é ótimo que tenha várias coisas de categorias lá, que às vezes a gente só acha lá, mas realmente é uma linguagem pouco acessível, muitas vezes, então, se você está entrando na área agora, não se assuste, também é difícil para mim e para os meus colegas. E fazer uma propaganda rápida aqui, né, gente, a gente tem um grupo de teoria das categorias e aplicações, esse daqui é o site, também estou na organização aqui, uns outros colegas, todos os alunos do Hugo, não falei, gente, Hugo Luiz Mariano, meu orientador, e é isso, obrigada. Então, resumindo, estudo em categorias, obrigado, Ana, pela apresentação, excelente, é um negócio que é muito útil, é uma linguagem unificadora que às vezes a gente não tem contato, na graduação, no mestrado, enfim, agradecer a todos os convidados também, lembrando que a gente está sempre aberto para receber conteúdo, sugestões, apresentações, quem tiver algum tema só manda para a gente, a gente agenda, melhor data e tal, novembro, por exemplo, está cheio de data livre, e vamos abrir para perguntas, quem quiser fazer alguma pergunta, comentário, só abre o microfone. Aliás, vi aqui, que tem gente de categorias assistindo, posso ter desagradado, que é o risco que a gente corre quando tentar fazer coisa de falsa compreensão, mas enfim. Não, não, foi ótimo, foi excelente. Fernando, pode perguntar. Oi, primeiro, parabéns pela apresentação, acho que ficou muito didático, é claro que é fácil falar que é didático quando você já tem contato com o assunto, mas acho que realmente ficou bem organizado, aí duas coisas, eu queria uma observação e uma pergunta, a primeira é quando você disse lá atrás categoria dos esquemas e dos anéis, anéis contativos com unidade, vou dizer só anéis para não ficar, são equivalentes, na verdade, é uma antiequivalência, porque você reverte as flechas e o segundo é ontem quando você me perguntou com o que eu trabalhava, eu estava com um pouquinho de pressa porque eu ia ter outra apresentação depois e aí eu ia te perguntar o que você fazia e aí eu estava preocupado de não perder o horário, eu terminei me perguntando, aí você disse que eu acho que eu já vi que tem alguém na USP que estuda como é, como a logietalha, aí é no caso você ou o seu grupo? Então, primeiro, obrigada pela observação, é verdade, é uma antiequivalência, inclusive, eu tenho a impressão que aquelas, as três últimos exemplos ali de equivalências, talvez os três sejam antiequivalências, é bem comum quando você passa, digamos, de álgebra para geometria, a álgebra ela fica invertida, você tem que colocar um, um, quando ele fala de antiequivalência, tá gente, é porque inverte a direção das flechas, então, mas obrigada, é bom ficar registrado isso também, e eu trabalho, eu não trabalho com comologia etária, eu trabalho com comologia de feixes no contexto geral, então, comologia etária é um caso, né, de comologia etária, comologia etária é um caso de comologia de feixes, mas, quando você passa para esse caso mais particular, as contas, elas mudam completamente, então, eu já, eu não sei trabalhar direito com essas coisas, eu não sei muito de geometria algébrica, eu só sei, meio que a motivação das coisas, então, respondendo um pouco melhor o que eu faço, né, a minha dissertação de mestrado, ela foi sobre feixes, topos de Grotendique, topos elementares, e trabalhar um pouco de algebra homológica, principalmente em topos de Grotendique, porque a princípio não dá para fazer muito bem em topos elementares, e o meu doutorado agora, na verdade, ele é uma uma tentativa de generalizar um pouquinho a noção de topos de Grotendique, e a gente faz isso generalizando a noção da cobertura de Grotendique, da topologia de Grotendique, então, generalizando um pouco a noção de cobertura, você generaliza um pouco a própria noção de feixe, e aí desenvolver uma homologia para isso também, e para que fazer isso? É porque poderiam ter aplicações em outras áreas, né, então, assim como homologia Itali é um caso de homologia de feixe, talvez essa generalização permitisse perceber que outras homologias disponíveis aí no mercado da matemática, no fundo, são homologias de feixe para a noção de feixe apropriada. Bacana, mais alguma pergunta? Só abrir o microfone, a câmera. Eu tenho. Pode falar, Denis. Ô, Ana, obrigado, viu? Obrigado. O Fernando é prova que eu estou pedindo há muito tempo, o Diego também, para aprender categorias, e eu não entendo esse negócio, e eu finalmente entendi bem melhor a ideia disso tudo. Inclusive, é muito recente que eu estava perguntando essas coisas. Você falou do livro do Working Mathematician, e, meu, eu tinha visto esse livro, eu fui atrás dele, eu falei, nossa, mas os caras aprendem por isso, meu, que negócio, eu me senti muito burro, não que eu deixe de ser burro por isso, mas eu me senti muito mais burro do que eu sou quando eu fui atrás desse livro. e obrigado por falar que realmente ele é ruim. Eu não falei nada, brincadeira. É realmente um livro bem difícil. Está gravado, hein? Não sei que Working Mathematician é esse, mas não sou eu. Diga, diga. Não, 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 pode falar, Tânia. Não, só ia comentar que realmente é a referência padrão que passam para a gente, mas é um livro péssimo para você aprender, é um livro ótimo para você citar, né? Você tem um resultado que é aplicar, só coloca lá na sua dissertação, está no McLean e é verdade. Ninguém vai duvidar. No McLean, mas... Então, Ana, só uma observação com relação a isso. Na hora que você apresentou, você falou que o livro era do Ellenberg. É, eu escrevi errado, mas agora que eu falei, como que é Ellenberg? É do McLean, obrigada. É do McLean o livro. Do outro criador de categoria. E eu tenho uma pergunta para você. Esse dia eu não tinha nada para fazer, né? Fui lá ver sobre lógicas fuzzy e a lógica fuzzy, você falou da álgebra bulliana aí e tal, a lógica fuzzy, a álgebra bulliana é meio que indexada nos inteiros, em algum sentido, e a lógica fuzzy é real. Quando vocês, vocês fazem essas equivalências aí, usando categorias, têm uma noção, tipo, você falou que vocês mexem com duas, duas categorias, né? Quando, eu acho, não sei. Quando vocês vão falar de lógica fuzzy, é tipo, três categorias, por essa, por meio que ser indexada nos reais, enfim. Então, na verdade, eu não sei, eu nunca vi alguém comentar de ter uma relação de N categoria com lógica fuzzy desse jeito, mas eu sei nada de lógica fuzzy, a menos, assim, de que existe, praticamente. Inclusive, até queria trazer alguém aqui que falasse um pouco mais sobre essa coisa das diversas lógicas, perguntas, né? Mas não sei responder a sua pergunta. Eu diria que não, mas pode ser por ignorância minha. Não, não fale uma coisa dessa. Ignorância minha, mas... Não, tem várias coisas que eu não conheço, então, não tem nenhum problema não conhecer. Esse negócio de, né, para ela ser contínua, mas, enfim, mas era isso aí. E, mais uma vez, muito obrigado pela apresentação, foi muito boa mesmo. Então, Denis e Ana, né? Cara, eu lembro de uma, eu acho que foi a apresentação depois da minha, lá no curso de categorias com o Hugo, o rapaz, eu esqueci o nome dele, ele apresentou sobre essa questão de lógica fuzzy, realmente, eu não lembro dele ter citado N categorias, mas o que eu lembro é que ele citava enriquecimento de categorias, que é um negócio bem análogo, no sentido que, se você está com uma categoria, você pode falar, por exemplo, de composição de funtores, aí se você, você pode acrescentar uma operação, que é as transformações naturais, e aí você já passa a ter duas operações, aí você já vai para duas categorias. No caso dele, não é exatamente essas operações, mas também tem um enriquecimento lá, mas eu não lembro exatamente qual que era, mas realmente é bem interessante, só para fazer um parênteses. e quem tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. É, tem gente aqui que trabalha mais com muitas categorias, que está assistindo a apresentação, só comentando categorias enriquecidas, elas são meio que uma generalização da própria ideia de categorias, meio que, a gente falou de uma coleção de morfismos, ali na definição, e às vezes você quer que essa coleção de morfismos, ela tem alguma estrutura adicional, por exemplo, de grupo, então seria enriquecer essa categoria na categoria de grupos. Categorias que eu apresentei aqui seriam tipo categorias enriquecidas em sete, categorias enriquecidas de forma geral podem ter enriquecimentos em outras categorias, não qualquer categoria, mas em algumas. E, aproveitando nessa pausa para falar, gente, vou corrigir o slide, né, muito sério o erro de autor aqui, que eu coloquei o Eilenberg, mas o Working Mathematicians é do Mike Lane, eu vou corrigir o slide depois para colocar no site. Ah, não, mas eles eram parte, fica tranquilo. Ninguém vai me processando, né? É, não, não, espero que não, né, mas, inclusive, a gente não tem um aparato jurídico, né, por trás da gente, mas tudo bem, mas, mas é isso, alguém mais quer fazer mais alguma colocação, alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, mas é, é um pouco específico da álgebra, né, você falou que tem uma categoria aqui que faz uma, uma antiequivalência, o Fernando até completou aí, com os anéis comutativos e os, com os anéis comutativos e os esquemas. Você conhece algum dos anéis não comutativos, já ouviu falar, sabe onde eu posso encontrar? com alguma outra? Não, não, não me importe nada. Porque até se comentou alguma coisa de geometria não comutativa, é bem recente isso. Sim, sim, a geometria algébrica não comutativa é uma área de pesquisa recente, né, eu sei que eles usam a linguagem de categorias, assim, o tempo todo, mas eu não, não, provavelmente, dentro de geometria algébrica não comutativa, existe uma equivalência com algum esquema ou alguma coisa análoga, mas eu não conheço, não sei. Pode abrir o microfone, Fernando. É meio que, eu vou citar o Rortendieck de novo aqui, porque a questão da filosofia dele é que para fazer geometria você não precisava de um espaço, ele tinha essa coisa que você precisaria de feixes, de uma categoria de feixes, e isso que levou ao começo da geometria algébrica não comutativa, tem dois tipos de geometria não comutativa, algébrica e a diferencial, a diferencial seria a escola do Alenconi, e a, desculpa, a diferencial seria a escola do Alenconi, e a algébrica seria a escola do Rosenberg e alguns outros russos aí, e aí a primeira ideia foi pegar o capítulo dois do Rashoni entre aspas ou o EGA e tentar fazer as coisas para anéis não comutativos e deu muito problema e depois tipo veio o Manin, o Yuri Manin, e então tem, por exemplo, tem livros do Manin sobre isso, que é você está, por exemplo, pega a categoria derivadas de feixes coerentes, essas coisas, e aí sobre homologias, sobre complexos de homologias, e hoje em dia já tem bastante literatura sobre isso, então você pode, inclusive, bastante sabores, escolhe um e segue. Mas tem livro do Manin para dar referência, sim, e os artigos do Rosenberg e do Contsevich, tem muita coisa dele no archive, de revisão sobre essa geometria algébrica no computativo, no caso. Bacana. Mais alguma colocação, alguma pergunta? Bom, então eu vou encerrar a gravação por aqui, agradecer de novo a presença de todo mundo, em especial a presença da Ana, que apresentou esse tema belíssimo aí para a gente, e e a gente vai confira nosso site, nosso canal no YouTube, né, que a gente está postando os vídeos, as agendas, e é isso, obrigado a todos, a gente vai continuar por aqui, se alguém quiser continuar conversando, e é isso, obrigado. Tchau, tchau, obrigada, gente. Tchau,